A proposta do seu comentário sobre mecanismos de conciliação e tal, eu queria destacar, até já fiz essa observação na nossa instituição, a Prefeitura de São Paulo veio de aprovar um programa de dejudicialização investindo fortemente nesse tipo de mecanismo. E aí me lembro de novo da minha proposta aqui do Centro de Inteligência da Pandemia. Porque se a gente tivesse uma estrutura centralizada que facilitasse essa negociação, isso tinha um elemento também interessante, me parece, de, não é propriamente de impessoalidade, mas de, enfim, você teria uma estrutura técnica, talvez multidisciplinar e tal, que estivesse construindo esses processos, isso me pareceria muito interessante. Mas queria já entrar aqui, Luísa, numa pergunta que foi formulada, lembrando sempre a quem está nos assistindo, se você formular a sua pergunta antes no Instagram, eu consigo reproduzi-la fielmente aqui. Se você faz na hora, eu com a minha limitação visual não dou conta. Então, para as próximas, formule a sua pergunta por escrito, que aí facilita aqui. Aí eu queria dividir com você, Luísa, a pergunta da Thaís Pacheco. Thaís Pacheco perguntou no Instagram da PGM se consequências de eventual descumprimento contratual, descumprimento expresso no atraso ou numa execução não plenamente adequada, se isso poderia também ser alcançado por algum tipo de negociação ou se isso poderia ser protegido de efeitos pelo argumento, não deu, os membros de empregado não puderam chegar por causa da pandemia, coisas do gênero. Em termos, em relação às sanções, não foi isso? Isso, isso, sanções contratuais. Acho que sim, está respondendo de forma objetiva, acho que sim. Eu acho que esse momento, quase tudo que vem nessa linha da consensualidade, da flexibilidade, do diálogo, a minha tendência, pelo menos, e do direito administrativo contemporâneo é afirmar que sim. Muita gente vem dizendo que esse é um momento de resgate de institutos mais tradicionais do direito administrativo, eu acho que também, mas sem nenhuma dúvida, eu acho que as ferramentas do direito administrativo contemporâneo vão exercer um papel muito fundamental e eu acho que nesse caso específico da pergunta, como é que é o nome dela? Thaís, Thaís Pacheco. Da Thaís, pergunta muito boa da Thaís. A gente entra aqui, tem duas questões, né? Veja que, agora me lembrei, a lei anticorrupção prevê expressamente a possibilidade de acordo para afastar as sanções em caso de prática de ilícitos da lei 8666, né? Então, eu acho que com muito mais... E eu estou falando de ilícitos, né? Agora, imagina aí uma inexecução contratual, por exemplo, por parte do contratado, plenamente justificada em razão da pandemia. Por exemplo, uma dificuldade de obtenção de mão de obra, ou uma dificuldade de obtenção de matéria-prima, ou em razão da restrição de circulação de pessoas, ou às vezes até uma restrição que incida objetivamente naquele contrato, né? Exige aí uma proibição, por exemplo, do transporte público naquela região. Então, não foi possível executar o contrato. Então, se pela prática de atos ilícitos, né? Que venham a ensejar a aplicação das sanções da 8666, já se permite o acordo... Agora, não estou me lembrando... Posso ficar com esse dever de casa. Acho que, tipo, entre 17 ou 18 da lei anticorrupção, já permite aí a realização de acordos com particular, né? Em prestígio, a consensualidade. Acho que com muito mais razão, se não for efetivamente um ilícito, né? Mas, realmente, uma impossibilidade fática. Então, acho que sim. Eu falei que tinham duas questões. É só para dizer que, também aí na linha mais moderna, né? Do direito administrativo sancionador, entendendo que a sanção não é um fim em si mesmo, né? A razão é... A sanção, ela é instrumental. Então, nesse caso, acho que não faria muito sentido ficar aplicando uma série de penalidades para aquele particular que não poderia ter agido de outra forma. Tem uma outra pergunta aqui. Aí, é um link, eu não consigo saber quem era. O link era LLS. E aí, a pergunta... Esse, pelo menos, eu posso dizer. Porque tem uns, às vezes, que não dá nem para dizer, né? Mas, a pergunta era se essa moldura a que você vinha se referindo, se ela se aplicaria também aos contratos das entidades empresariais, regidas pela 13.303. Sim. É, os contratos do estatuto das estatais são diferentes, né? Eles não são regidos pela lei 8.666. Então, muito daquilo que a gente falou aqui não necessariamente vai ser aplicado. Em termos, assim, gerais, a 13.303 estabelece um regramento próprio para os seus contratos, para os contratos celebrados pelas estatais e prevê também a aplicação do direito privado, e não a aplicação da lei 8.666. Mas, é interessante que, nessa linha que a gente vem colocando, a 13.303 prevê e privilegia muito o acordo, o consenso entre as partes. Inclusive, em relação à alteração quantitativa e qualitativa, agora não lembro aí os detalhes, mas existe aí uma condicionante, que é o acordo entre as partes. Porque na 8.666 é possível, né, pelo acordo entre as partes, que se realize essa alteração fora lá dos limites de 25%. Mas, na 13.303, por exemplo, qualquer alteração pressupõe o acordo entre as partes. Então, a lógica vai ser um pouquinho diferente. E, nos contratos celebrados pelas estatais, necessariamente é preciso que haja uma matriz de risco, o que é muito importante. Então, nesses casos, como eu disse, eu acho que o primeiro passo vai ser examinar a matriz de risco. Mas, como você bem colocou, dificilmente vai estar ali uma pandemia dessas proporções inimaginável que alguém tenha assumido um risco como esse. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Eu vi que chegou aí o Rafael, eu fiz essa maldade com ele. Aí, como eu sou uma pessoa isonômica, eu vou fazer uma maldade com você também. Mas, fazer uma pergunta que não estava combinada, né? Fazer uma maldade com o Rafael é tranquilo. Comigo é pior. Não, eu estou dizendo que eu estou gostando desse negócio. É meio prova oral, né? Aí, o coitado, o Rafael já riu aí. Você, você, eu não vou dizer que você me traumatizou na minha prova oral. Olha lá, eu vou dizer. É um beijarminho. Ai, meu Deus, ela vai me perguntar. Mas, dava medo. A Marina já está rindo ali. Mas, com todas as reações. Porque, hoje, estava eu dedicada à leitura lá da MP 966, né? Que é essa da questão do erro grosseiro e tal. Reproduziu muito a Lindby, né? Ah, não. Acho que ela detalhou, avançou muito. Detalhou mais, né? Detalhou bastante. Enfim, acho que a inspiração é a mesma. Mas, acho que, e acho que ela ampliou, né? Mas, enfim. Sim. E ela ali vai contemplar claramente alguma coisa que, contemplar claramente que é de ser considerada alguma coisa que eu sempre falei na minha produção acadêmica, que é a circunstância que a administração decide com conhecimento parcial. Muitas vezes, frequentemente. Porque ela tem que dar resposta rápido. Então, ela decide com as informações que ela tem. Aí, diz lá, olha, isso tem que ser considerado. A Lindby já falava, tem que considerar as dificuldades naturais do gestor e tal. Essa MP agora fala claramente que tem que considerar a questão do conhecimento parcial, etc. Aí, fico pensando que, neste cenário, a própria avaliação para fins de revisão, olha, chega o contratado, tem um contrato mais complexo ou menos, e diz, olha, os efeitos são esses e tal, o comportamento do meu negócio será esse. Portanto, eu quero revisão de X. Essa própria avaliação é uma avaliação que se fará a partir de conhecimento parcial. Porque como é que vai se comportar o mercado, o consumidor, o usuário do serviço público, o não sei o quê, nos próximos 12 meses? Ninguém sabe. Tudo é especulação. Aí, a minha pergunta é, será que a gente pode pensar numa decisão de revisão que seja temporária, ou seja, que tenha um limite temporal, que me permita ver se aquele prognóstico que eu tinha dos efeitos se confirma e, portanto, a decisão subsiste, ou, ao contrário, ele se infirma e, portanto, eu tenho que rever a revisão? Ótima pergunta, Vanice. Eu iria além. Eu acho que não só pode, como na maioria dos casos, deve ser assim. Como a gente já falou algumas vezes aqui hoje, A pandemia não constitui uma crise pontual, autoexauriente, um evento único que dura um, dois dias. A gente não consegue precisar quanto tempo ela vai durar, muito menos os seus efeitos econômicos futuros e reflexos. Se alguém me falar que a gente vai viver aí uma depressão nos próximos cinco anos, é crível. Ou, não, ano que vem vai estar tudo bem. Talvez também, seja. Então, eu acho que qualquer decisão administrativa no sentido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou de aplicação de qualquer mecanismo de gestão contratual, de alteração, ou, como eu coloquei, de suspensão, precisa ser uma decisão limitada no tempo. Com prazo, de preferência, curto e que já preveja de antemão a necessidade de revisitar aquela decisão. Então, eu agora, com toda cautela e parcimônia, eu decido que esse contrato vai sofrer uma revisão. A gente vai adotar aqui um mecanismo de flexibilidade, junto em cooperação com o particular. Mas, daqui a 30 ou 60 dias, a gente vai sentar aqui nessa mesma mesa, vai olhar o entorno factual, o cenário jurídico, econômico, porque cada dia também é uma lei nova, mas não só isso. Então, realmente, o que a gente está vivendo hoje, a gente não tinha ideia de que a gente ia viver há um mês. Aí, o Rafael fez a apoderação de dizer que a emenda 106 tem caráter temporário. A emenda 106 está limitada ao período de vigência do estado de calamidade. Mas, veja que a revisão... Eu acho ruim também. A revisão alcançará período depois. Porque, ok, isso é só a calamidade. E aí, portanto, agora retornará o contrato, em princípio, no seu potencial possível a essa altura. Então, eu acho que a questão da temporariedade da 106 não resolve o problema, Rafael. Agora, eu queria só ponderar, Luiz, estou de acordo. Quer dizer, a ideia de preservação do equilíbrio financeiro do contrato, ela se põe em caráter permanente. Qualquer circunstância que altere. Mas, veja que a cogitação que eu estava fazendo envolveria talvez um passo a mais. Envolveria o administrador ser capaz de dizer, olha, ok, vamos fazer essa revisão. Ela vale por seis meses e depois acabou, amigo. Envolve trocar o ônus argumentativo. Quer dizer, na verdade, seria o contratado que teria que dizer, olha, se confirmaram as circunstâncias. Porque a gente dizer que é o regime tradicional, e aí se as circunstâncias econômicas mudaram, a administração é que teria que tomar a iniciativa e dizer, oi, amiguinho, aquela recuperação foi demais. É menos um pouco. A alternativa que eu estou cogitando em verde. Aqui eu falei isso. Você coloca um prazo de 30, 60 ou 90 dias e passado esse prazo, aquela solução temporária, acabou. É uma nova solução, se é que vai haver, se é que não se vai poder retornar ao estado anterior de coisas, vai ter que ser substituída. E aí eu estou de acordo. E é claro, vai depender... O Rafael está querendo participar da live, Luísa. Está aqui o Rafael em Córcegas. É o querido, ele é muito bem-vindo. Está aqui em Córcegas. Mas, veja, essa cogitação que a gente está fazendo muda um pouco, e eu acho que isso é muito interessante, mas muda um pouco a perspectiva da ideia de revisão. Porque, classicamente, ok, a gente sempre admitiu, não, tá bom, se novas circunstâncias se puserem, que desequilibrarem e tal, sempre caberá outra revisão. Mas a ideia é de que ela tivesse uma certa... Um prazo mesmo. ...tribilidade talvez seja uma certa estabilidade. Vamos usar uma palavra mais suave, mas é essa estabilidade. Mas aí eu acho que a instabilidade dos tempos e das circunstâncias, como você bem assinalou, está nos fazendo pensar numa revisão que talvez não tenha essa estabilidade toda. E isso pode ser... E aí volto na ideia do centro de inteligência, porque para evitar que se impute ao administrador erro grosseiro, a inteligência econômica, a análise econômica desse contrato, talvez fosse interessante e tivesse numa instância mais específica, não sei. Assim, Luísa, tenho dito às pessoas que participam que o tempo voa quando a gente está se divertindo, né? Sim, é mesmo. E aí, nerds, a gente gosta de conversar sobre esses assuntos, mas o Instagram é inclemente, senão depois eu não consigo gravar a live e disponibilizar no canal do YouTube. Então, eu queria, lembrando as pessoas, que demora um pouquinho, porque a gente tem que editar, mas a live estará disponibilizada também no canal do YouTube oportunamente, eu queria já, fazendo meus agradecimentos iniciais pela participação da Luísa e pela paciência com as minhas provocações e tal, passar a palavra para você, para você se despedir também do pessoal, Luísa, por favor. Bom, Vanice, primeiramente, queria agradecer a todo mundo que eu vi aí, Fernanda lá, Marina, Rafa, com as suas intervenções foram ótimas, enfim, muita gente aí querida que eu acho que vai ter, que eu acabei deixando passar, a gente vai, Rafael, vou acabar perdendo tempo, Zé Marcos, enfim, muito obrigada e, Vanice, mais uma vez aí, parabéns pelo extraordinário trabalho que você vem desenvolvendo junto ao Centro de Estudos, foi um prazer muito grande e é isso, conte comigo sempre, estou à disposição. Obrigada. Maravilha. Queria te agradecer muito, Luísa, por você ter se disponibilizado a participar, trocar ideias aqui num tema tão sensível, agradecer aos colegas, muito legal ver muita gente da PGM participando, Fernanda e tal, tem sido uma experiência muito legal. Lembrar a vocês, então, das lives que a gente já tem agendada, quer dizer, judicialização pós-pandemia, liquidações extrajudiciais e o erro do administrador, é onde esse tema vai voltar. Lembrar a vocês que a live, então, estará disponível, como as anteriores, já estão disponíveis no nosso canal do YouTube da PGM. De novo, agradecer à Luísa, desejar a vocês todos boa noite e a gente se vê, então, na próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Vanice. Tchau, tchau. Tchau, tchau.